O sistema de graduação de Muay Thai no Brasil é confiável? O sistema de Muay Thai das federações, das confederações são confiáveis? Então, hoje eu vou entrar num vídeo totalmente polêmico aqui no YouTube Já quero adiantar que não estou defamando nenhuma entidade, né? Não estou defamando e nem estou defendendo também Eu só quero a verdade para todo mundo e vou mostrar a verdade aqui nesse vídeo Eu separei aqui 5 federações altamente aleatórias Somente para nós fazer uma demonstração, certo? Porque nessas 5 federações, as graduações são diferentes, as cores são diferentes E se você não sabe, no exame do Muay Thai, ele tem um croan que é colocado no braço Onde identifica sua graduação, qual é o grau de Muay Thai que você está, certo? E como todos sabemos que o sistema de graduação, que você tem que fazer o exame E vai trocando de grau, vai trocando de grau até chegar a preta, chegar a mestre E assim em diante, certo? Beleza, até aí tudo bem O problema dessas 5 federações é que o sistema de graduação são diferentes as cores, certo? E vou mostrar tudo aqui para vocês Então, me acompanha e vamos lá Separei aqui 5 federações e vou mostrar o sistema de graduação dessas 5 federações E lembrando que não tem só 5 federações aqui no Brasil Deve ter aí para mais de 100 federações, com certeza, certo? Um dos nossos problemas no Muay Thai são a grande quantidade de federações que existe no Brasil Cada cal domina-se um sistema de graduação diferente Isso que baldeia o sistema de graduação do Muay Thai Deixando de ser um negócio especial, um negócio sério Para ficar um negócio mais baldeado Assim, penso eu Se essas 100 federações se unisse e criasse uma só organização Aí sim, seria uma organização mais confiável Bem legal Como eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal Depois eu vou deixar aqui Se você não sabe, o sistema de graduação só existe praticamente no Brasil Nos outros países não existe a graduação no Muay Thai Vou deixar ele aqui no card aqui fixado para você assistir depois desse vídeo Vamos lá Eu separei aqui 5 federações altamente aleatórias Depois aí você não vem colocar mensagem aí É, ó, porque você colocou aqui minha federação aqui? Não, eu estou só mostrando Não estou defamando Não estou apoiando Eu estou só fazendo um conteúdo para o YouTube Onde eu quero mostrar a sua verdade Só isso Mudando aqui já para o meu computador Aqui já tenho aqui a primeira federação Que é a CMTB Que é a federação aí mais conhecida do Brasil Porque ela é realmente confederalizada na Confederação Internacional de Muay Thai Eu acho que ela é a única que tem esse patamar tão alto E desde que eu me conheço por gente Eu já sabia desse sistema de graduação aqui, ó Do Croang A branca, a branca ponta Vermelha, ponta branca Vermelha Vermelha, ponta azul claro Azul claro Azul claro, ponta azul escuro Azul escuro Azul escuro, ponta preta Preta Preto e branco Que é a minha, né? Eu sou preto e branco E preto e branco e vermelho Que é a Gramestre Certo Esses aqui são os níveis Que é iniciante, intermediário Auxiliar de instrutor Professor, mestre e gramestre Onde são 11 graduações Aqui nesse sistema de graduação Como eu já falei aqui É o que eu conheci mais E foi um dos que eu conheci mais Primeiro que eu tinha mais contato E a nossa segunda federação Ela já é uma federação de Karate Pelo que eu vi aqui Pelo site deles aqui Já é uma federação de Karate Né? Que tem também Tem exames De graduação de Muay Thai Que é É a confederação brasileira Kiyo Kuxi Kaikan Eu acho que Se pronuncia sim É Se eu tiver errado Vocês colocam aqui nos comentários Certo? Então Essa federação aqui Ela também se domina Uma federação de Muay Thai Né? E ela já tem Outro sistema de graduação A branca Tem A branca tem lá na primeira Né? Onde nós vimos Na CMTB do Brasil Nessa federação aqui Ó CMTB do Brasil Confederação de Muay Thai do Brasil Que a branca Ela tem Nas duas federações Aí aqui já passa Pra laranja Né? Azul Aqui tem Quantas Quantas graduações? Dezessete graduações No meu ponto de vista aqui Né? Quanto mais Graduações Mais Dindinho Mais dinheiro Por quê? Porque a pessoa vai ter que fazer Mais exames Né? Passa nem Um, dois, três meses Tá? Tem que tá trocando de graduação Cada graduação dessas é paga Galera Não é de graça Toda graduação são pagas Então Mais uma federação aqui Com dezessete graduações Onde ela chega até o Prager de Ouro Tem que prato Olha aí Certo? Já vamos aqui para Nossa terceira Federação Antes de eu continuar Com esse conteúdo Sempre eu deixo aqui Os cursos de Muay Thai E de Kickbox Online Você quer aprender mais? Você quer aprender mais em casa? Vamos aprender comigo Certo? Então Ah E outra Eu sempre me convido Em você se inscrever Aqui no canal do Lutador Porque aqui você vai ficar Por dentro de tudo Que acontece no mundo Das artes marciais Então Já se inscreve aí E vamos continuando Aqui para o nosso Conteúdo A nossa terceira federação É a Confederação Brasileira De Muay Thai De Boxe Tardês Ela é lá de São Paulo E Essa federação aqui Ela Ela já separou Exame de graduação Para os iniciantes Exame de graduação Para infantis Que tem até as idades Quatro anos Cinco anos Seis anos Sete anos Oito anos Então Dois anos Até treze anos Certo? A partir disso daí A Vem a parte de adultos Graduação para adultos Onde eles tem aqui também Amarelo Verde Tem a branca Onde todos tem Estagiário Que marrom Estrutor 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 Que já é a Vermelha Veja que a Vermelha Que já Estrutor Lá na CMTB do Brasil A vermelha Já é a Iniciante Ela já é no começo E lá na outra Federação Ela já é lá No final Ela já é perto Da preta Que é o treinador E o professor O professor Que é o preto Conta Branca E Sempre os pretas Aqui E sempre os pretas É realmente Aqui não tem como Trocar Se não eles trocavam Até o grau preto Vamos ver aqui Nessa federação Aqui Onde é o vermelho Aqui já não tem Vermelho Tem alguma coisa Preta Com vermelho Aqui Que eu não entendo Tragédia Preta com vermelho Que é a Décima quinta Que Que aqui já era Para ser um mestre Eu acho que eu sou Um mestre Dessa federação Então Veja aqui Já a diferença Vermelho aqui Já é Já é Um instrutor Aqui nessa outra Federação aqui O vermelho aqui É um iniciante Certo Nessa daqui Vermelho com preto Aqui já é um Mestre Vamos para a nossa Outra federação Qual é as diferenças Aqui Sistema De convenção Convenção De sistema De graduação Aqui eles tem 16 graduações Olha aí Interessante Tem até ouro Ouro com prata Olha Ouro 35 anos Esse aqui é o Grandmestre Grandmestre Honorário Professorado Avançado Intermediário Iniciante Bom Bom Você vê que aqui A vermelha Aqui Eu não entendo Por que Que tem Tem duas Diferenças Tem duas divisões Olha o vermelho Aqui é a décima E aqui Nesse outro Aqui do Proged Aqui Ele já está Na iniciante Aqui Então Aqui já é Outro sistema De graduação Mais completo Que onde Tem dois Tipos De graduação Também Então Vamos para Nossa próxima Federação Bora ver Quais as Carências Semelhanças Ó Aqui Essa federação Aqui É a Liga de Muay Thai Brasil Muay Thai Era outra Que eu estava vendo Essa F.E.N.M Do Rio de Janeiro Essa outra Aqui Liga de Muay Thai Certo Onde a Liga de Muay Thai Brasília Muay Thai Onde também Tem Graduação Infantil E Juvenil De 10 a 16 Anos Onde tem Amarela Verde Aí depois Aqui Vem adultos 17 anos 17 anos Em diante Olha aqui Interessante Aqui A vermelha Já é Iniciante Igual A CMTB Iniciante Azul Aqui Seria Segunda Azul Azul Escuro Seria Lá Azul Escuro Pisado E depois Aqui Na graduação Mestres Tem várias Graduação De mestre Aqui Essa Aqui É a primeira vez Que eu vejo Esse sistema Onde tem O preto Preto Ponta Branca Que eu já vi Que eu sou Preto Ponta Branca E já vi Também Preta Ponta Preta Ponta Vermelho Que é a Gran Mestre Pronto Só esses Agora Preto Com azul Preto Com verde Preto Com amarelo Aí tem Grã-Mestre Já é Dourado Com preto Dourado Com vermelho E assim Vai Só dourado Bom Então O que nós Vimos aqui Foi vários Tipos de Graduações Com cores Diferentes Com Tempo De graduação Diferente Onde tem Umas Graduações Que ela é Para criança E adulto Outros Separa Os tipos De graduação Para criança E outros Para adultos E o que me Intriga Nesse Tudo Que não é Só essas Cinco Federações Deve ter Um Em Sem Cada Cal Com cores Diferentes Tempo Diferente Movimentos Diferente E dessas Federações Dessas Sem Federações Que eu acho Mais absurdo É cobrar Cobrar Para fazer Exame De graduação Onde eu Por mim Eu Onde por mim Fábio Tabosa Seria de graça Quer ter um Sistema de graduação Um único Sistema de graduação E vai ser de graça Vamos fazer assim Seria muito melhor Ia ficar bem mais sério Você vê o Jiu Jitsu Né Que é de graça Então Eu gosto Desse sistema De graduação Que é de graça É Não gosto Já pago Assim E ainda mais Sem valor Tipo Várias cores Diferente Né Tem uns Que até Vermelho Que é iniciante Ou na outra Vermelha De pessoa Então É E outro Detalhe Que exame De graduação Só vale No Brasil Você vai Vai pra fora E não vale Não existe Exame de graduação Certo Eu já estive na Tailândia Dez vezes Galera Dez vezes na Tailândia Então várias lutas aí Na Tailândia Vou pegar uma parte Tem uns trechos aqui Várias lutas na Tailândia Já morei lá Já saí E moro hoje Atualmente Perto na Tailândia Eu moro Há duas horas De voo Eu moro em Taiwan É Duas horas De voo Pra Tailândia Na hora que eu quiser Estar na Tailândia Aqui eu pego um voo Estou lá É E lá E lá não existe Exame de graduação Aqui em Taiwan Não existe Exame de graduação Então Não acho certo Não acho certo Só o Brasil Ter sistema de graduação Me desculpa Que está falando isso Mas É a realidade Agora sim Beleza É massa Aqui A galera tem Uma Uma graduação Para simbolizar Quem é o professor Quem é o mestre Que já na Tailândia É O Kroan lá Ela é só É É a família Que entrega ele Se você pode dar sorte Respeito Tem as cores As cores Dependem de cada família E Isso aí é tradição No Brasil Não é tradição Certo Então Vamos colocar Só um sistema De graduação Só Vamos colocar Só um sistema De graduação Galera Não precisa de vários Não precisa de vários Se você concorda comigo Deixa aqui O seu like Aqui E Comenta aqui Diz aí Tem razão Ou bota aí Que eu estou falando Merda Eu posso falar isso Bota aí Que eu estou errado Ou coloca Que eu estou certo Ou dá o like Ou dá o dislike Se inscreve aqui no canal Para não perder nada Eu sou o professor Fábio Tabosa E nós se vemos aqui No canal do lutador Contando a verdade Para você Bye Bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí erzähl